Olha os boys chegando na parada aí pai Levanta a mala do carro escancada que chegou os boys na parada brother Tô trazendo novidade de lá do curso As novinhas só querem ralar o bumbum no capu Tô trazendo novidade de lá do curso As novinhas só querem ralar o bumbum no capu Tô trazendo novidade de lá do curso As novinhas só querem ralar o bumbum no capu É pra ralar mãe, ralar gostoso com os boys Vai, vai, eu digo ralo o bumbum no capu É os boys na parada Vai, vai, eu digo ralo o bumbum no capu 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 Machuca gostosa Machuca com os boys Siga os boys Esse é os boys na parada mãe Todo mundo quebrando ao som dos boys Se liga aqui ó Tô trazendo novidade de lá do curso As novinhas só querem ralar o bumbum no capu Tô trazendo novidade de lá do curso As novinhas só querem ralar o bumbum no capu Tô trazendo novidade de lá do curso As novinhas só querem ralar o bumbum no capu É pra ir no chão mãe Vai, 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 vai Alô o bumbum no capu Ralo o bumbum no capu É os boys na parada Vai no chão machuca vai Tô trazendo novidade de lá da barraquinha As novinhas só querem ralar a perequinha Tô trazendo novidade de lá da barraquinha As novinhas só querem ralar a perequinha Tô trazendo novidade de lá da barraquinha As novinhas só querem ralar a perequinha Tô trazendo novidade de lá da barraquinha As novinhas só querem ralar a perequinha Rala perequinha, rala perequinha Pra papai dar um tapinha É os boys na parada, faz o coelhinho mãe Eu disse rala perequinha, rala perequinha Rala perequinha pra Bruninho dar um tapinha Faz o coelhinho dos boys, faz o coelhinho mãe Swing os boys, esse é os boys da parada Todo mundo quebrando ao som dos boys Faz o coelhinho gostosa, faz Olha o domingo de som dos boys É os boys na parada, mãe DJ Bateia Olha o som das praias Vem aqui Domingo de som, na beira da praia Calor provocante, tomar uma gelada Domingo de som, na beira da praia Calor provocante, tomar uma gelada Traz a gelada, pai Calor provocante, tomar uma gelada Domingo de som, na beira da praia Calor provocante, tomar uma gelada Sai do chão Mas é tão lindo de ver Domingo de som, na beira da praia Quebra pra lá Quebra pra cá Todo mundo Quebra pra lá Empurra o sopa, vai Quebra pra lá Quebra pra cá Quebra pra lá Machuca, mãe Machuca, gostosa Vai Quebra pra lá Vai Quebra pra lá Todo mundo Vai 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 O quebra pra lá Também vou Quebra pra cá Também vou Quebra pra lá Também vou O mar é lindo, mãe Vem lá Também vou O mar é lindo Maravilhoso E é tão gostoso Eu saio com você pra namorar O mar é lindo É tão gostoso, mãe É tão gostoso Eu saio com você pra namorar O quebra pra lá Também vou Quebra pra cá Todo mundo Quebra pra lá Também vou Quebra pra cá Vai Também vou Quebra pra lá Quebra Também vou Quebra pra cá Todo mundo Também vou Quebra pra cá Machuca, machuca Delícia Vai Também vou Quebra pra lá Também vou Quebra pra cá Todo mundo Quebra pra lá Vai O quebra pra cá Também vou Quebra pra lá Também vou Quebra pra cá Também vou Quebra pra lá, swingos boys, esse é os boys da parada mãe, é o som das praias hein, isso é os boys, faz o coelhinho dos boys, faz mãe, faz Domingo de sol, na beira da praia, calor provocante, toma uma gelada, mas é tão lindo de ver, negona vai Quebra pra lá, também vou, quebra pra cá, todo mundo, quebra pra lá, vai Quebra pra lá, também vou, quebra pra lá, vai, vai, quebra pra cá, também vou, machuca, machuca a delícia, machuca os boys, vai Quebra pra lá, também vou, quebra pra cá, todo mundo, quebra pra lá, também vou, quebra pra cá, também vou, quebra pra lá, também vou, quebra pra cá, também vou, machuca a delícia, 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 mach Quebra pra lá, quebra pra cá todo mundo Quebra pra lá, quebra pra cá todo mundo Quebra pra lá, burro sou papai Quebra pra lá, quebra pra cá Quebra gostosa, quebra Suímos boys É os boys na parada Isso é o boys Faz o coelhinho dos boys, faz mãe Olha a ostentação dos boys É os boys na parada Faz o coelhinho dos boys E eu comprei a minha barca e rebaixei ela no chão As minas viram a mãe no meu carrão Só o whisky do mais caro, nós tem grana pra gastar Ou quer ostentação, então pode chegar O reggae aqui não para, pode vir, você vai ver A noite é uma criança, mãe, no meu fume Mas se você preferir, vamos lá pra minha mansão Mas pra colar comigo tem que aguentar o meu plantão Chupa essa manga, papai! E eu comprei a minha barca e rebaixei ela no chão As minas viram a mãe no meu carrão Só o whisky do mais caro, só o whisky do mais caro, nós tem grana pra gastar Só o whisky do mais caro, nós tem grana pra gastar Porque é ostentação, então pode chegar O reggae aqui não para, pode vir, você vai ver A noite é uma criança, mãe, no meu fume Mas se você preferir, vamos lá pra minha mansão Mas pra colar comigo tem que aguentar o meu plantão O chão, ô tu vai no chão, ô tu vai no chão Tá de biquíni, vem pro colo do barão O chão, ô tu vai no chão, ô tu vai no chão Tá de biquíni, chama, vai! O chão, ô tu vai no chão, ô tu vai no chão Tá de biquíni, vem pro colo do patrão O chão, ô tu vai no chão, ô tu vai no chão Siga os bois! Esses são os bois na parada, mãe! Todo mundo quebra o som dos bois! Faz o coelhinho, mãe, faz! Olha os bois chegando na parada aí, hein! É o Kika! Se liga aí! Já olhei bumbum tremer Já notei bumbum empinar A onda agora é contrair Já olhei bumbum tremer Já notei bumbum empinar Kika, mãe! Vai, vai, vai! Kika, 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 kika Quica, 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 qu Machuca mãe, machuca Danada Faz o coelhinho, faz delícia Faz o coelhinho dos boys Esse é os boys na parada, hein É a pegada sensual do Brasil É os boys Se liga Já olhei o bumbum tremer Já notei o bumbum empinar A onda agora é contrair Já olhei o bumbum tremer Já notei Kika mãe Ai, vai, vai Kika, 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 kika Kika, 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 k É os bois na parada É a pegada sensual do Brasil, é os bois Faz o coelhinho dos bois Vou beijar na boca é fácil É bom que não se apega Quero ver se tem coragem De beijar no chão com a tcheca Beijar na boca é fácil É bom que não se apega Quero ver se tem coragem De beijar no chão com a tcheca Vou beijar na boca é fácil É bom que não se apega Quero ver se tem coragem De beijar no chão com a tcheca Beijar na boca é fácil É bom que não se apega E aí meninas É os bois na parada Vai! Vou beijar no chão com a tcheca Beijar no chão com a tcheca Beija, gostosa, vai Beija, puxou com a Tchek Beija, puxou com a Tchek Agora desce, venha Desce, desce, desce com a Tchek Desce, 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 Alanda, Tchek Desce, desce, desce com a Tchek Desce, desce, vai Desce, desce com a mão com a Tchek É a pegada sensual do Brasil, pai Se ligue Se ligue Se ligue, desce com a mão com a Tchek É bom que não se apega Quero ver se tem coragem De beijar o chão com a Tchek Beija, amor, que é paz É bom que não se apega Alô, porto seguro Vou beijar o chão com a Tchek Beija, o chão com a Tchek Beija, abra, queda, pai Beija, puxou com a Tchek 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 Agora desce, gostosa Desce, desce, desce com a xeque Desce, desce, alô da xeque Desce, 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 mãe Desce, desce com a mão da xeque É os bons da parada Siga os bons Todo mundo quebrando aí, hein Isso é o I 요 Alô galera de São Paulo Marcando presença, um abraço Quando vê o Robição, quando vê o Tony Salles, quando vê o Xandão, quando vê a banda dos boys, a perereca dela gosta, quando vê fica piscando, 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 piscando Quando vê o Tony Salles, quando vê o Tony Salles, quando vê o Robição, quando vê o Robição, piscando, 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 p Quando vê o Tony Salles, quando vê o Robson, quando vê o Xandão, quando vê o Bruno Lima, a perareca dela gosta, quando vê fica piscando, 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 piscando. Quando vê fica piscando, 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 E a piriguete, vai bumbum de bate-bate A gatinha minha, cachorrinha late E a bate-mãe, vai Bate, bate, bate Chama a batera, vai Bate, 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 bate Bate, 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 bate Vamos no quebra, quebra pai, vai E o bate, 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 bate Todo mundo batendo, hein? Bate, bate, bate E aí, danada Faz o coelhinho, mãe, faz o coelhinho, vinha A gatinha minha, a cachorrinha late E a piriguete faz bumbum A gatinha minha, a cachorrinha late E bate, bate, bate Chama a batera, vai Bate, 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 bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate É os bons Quebra, quebra gostosa Vai, vai, vai Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Danada Ciga os bainen Olha o mete-mete, mãe É os bais na parada Ei, novinha, deixa de emoção E pina esse bumbum, faz pra mim um coração Faz o coração pro Bruninho, faz mano, faz E pina esse bumbum, faz pra mim um coração Ei, novinha, deixa de emoção E pina esse bumbum, faz do coração pro Bruninho, mãe Ei, novinha, deixa de emoção E pina esse bumbum, faz pra mim um coração Ela mete de rajadão, ela mete Vai, vai! Ah, é um tal de mete, 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 mete Mete, mete, mete Ah, é um tal de mete, 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 mete É os bons da parada, pai Mete, mete, mete Ah, é um tal de mete, 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 mete Coisa gostosa é essa, hein? Ah, é um tal de mete, 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 mete Mete, mete, mete Se liga Ei, novinha, deixa de emoção Espina esse bumbum, faz pra mim um coração Ei, novinha, deixa de emoção Espina esse bumbum, faz pra mim um coração Ei, novinha, deixa de emoção Espina esse bumbum, faz o coração, mãe, faz Ei, novinha, deixa de emoção Espina esse bumbum, faz pra mim um coração Ela mete de rajadão, ela mete Vai, vai! Ah, é um tal de mete, 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 mete É a pegada sensual do Brasil, vem, pai, vem Ah, é um tal de mete, 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 mete Ah, é um tal de mete, mete, mete Eu e você no bucubuco Aí o papai fica maluco E eu e você no bucubuco Aí o papai fica maluco E eu e você no bucubuco Alô, para a galé! Aí o papai fica maluco E eu e você no bucubuco Sua mãe falou, vinha Sua mãe falou pra mim que não precisa te levar pra balada Tranquilo, minha tia, não precisa ficar preocupada Sua filha tá em boas mãos Tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz com o pargodão Sua filha tá em boas mãos Tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz com o pargodão Tchucu no Tchacu, Tchacu no Tchucu E eu e você no bucubuco Tchucu no Tchacu, Tchacu no Tchucu Aí o papai fica maluco Tchucu no Tchacu, Tchacu no Tchucu E eu e você no bucubuco Tchucu no Tchacu, Tchacu no Tchucu Aí o papai fica maluco Chumar o legal! Tchucu no Tchucu E eu e você no bucubuco Tchucu no Tchacu, Tchacu no Tchucu Aí o papai fica maluco Tchucu no Tchacu, Tchacu no Tchucu E você no bucupu, chucu no chaco, chacu no chucu Fala gatinha, gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha, e essa dança é gostosinha, a galera vai pirar Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha, chama ela legal Chucu no chaco, chacu no chucu E você no bucupu, chucu no chaco, chacu no chucu Aí o papai fica maluco, chucu no chaco, chacu no chucu E você no bucupu, chucu no chacu Olha os boys na parada, vinha! Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tchaca E eu mando em sua tchaca, mãe Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tchaca aí tem Eu mando em sua tchaca, mãe Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tchaca E eu mando em sua tchaca, mãe Eu sou, eu sou adestrador de tchaca Faz o coelhinho pros boys, faz, mãe! Adestrador de tchaca, eu mando em sua tchaca, mãe Só a tchaca quer falar, ela não fala não Tem que me obedecer, só a tchaca vai no chão Só a tchaca vai no chão, uma badeira Tchaca vai no chão, tchaca vai no chão Só a tchaca vai no chão, só a tchaca vai no chão Só a tchaca vai no chão, é os boys na parada Todo mundo quebra com os boys Só a tchaca vai no chão Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tchaca E eu mando em sua tchaca, mãe Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tchaca, mãe Faz o coelhinho, faz o coelhinho dos boys! Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tchaca E eu mando em sua tchaca, mãe Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tchaca É o adestrador, Bruninho Eu mando em sua tchaca, mãe Sua tchaca já tem nome, se chama Yasmin Tem que me obedecer, agora vem de mim Sua tchaca vem de mim, chama Sua tchaca vem de mim 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 É os boys da parada Todo mundo quebra com os boys Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tchaca Eu mando em sua tchaca, mãe Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tchaca Ela não fala, ela não fala não Ela não fala não, tem que me obedecer Sua tchaca vai no chão Tua tchaca vai no chão Tua tchaca vai no chão Ela respondeu pra mim Ela respondeu pra mim Sua tchaca vem de mim Apagou a luz Apagou a luz Apagou a luz Apagou a luz É os boys da parada Apagou a luz Apagou a luz Apagou a luz Levei ela, pai Eu levei ela pro cafofo Pra fazer mozinho Ela respondeu pra mim Levei ela pro cafofo Pra fazer mozinho Ela respondeu pra mim Apaga a luz, senão a mura e soca a pica Apaga a luz Apaga a luz, senão a mura e soca a pica Vai! Apagou a luz 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 Bota o uísque pra ela papai, bota vai Apagou a luz Apagou a luz E aí meninas Apagou a luz Apagou a luz Alô WR Videl, tamo junto papai Tó-r-re-mim-fá-sola-si-dó Tó-tó-r-mim-fá-sola-si-dó A novinha quer fazer o estilo dominó A novinha vai fazer o esquema vai Dó, dó, dó Estilo dominó Quebra mãe Esquema dominó Quebra gostosa Estilo dominó Esquema dominó Estilo dominó Faz o coelhinho gostosa, faz Esquema dominó Estilo dominó Olha o dó Dó, ré, mi, fa, sol, la, si Dó, ré, mi, fa, sol, la, si Dó, ré, mi, fa, sol, la, si Cês valem o idade, mãe Dó, ré, mi, fa, sol, la, si Dó A novinha quer fazer o estilo dominó A novinha vai, vai, vai Dó, dó, dó Estilo dominó Estilo dominó Dó, dó Estilo dominó Chama ela, legal Dó, dó Estilo dominó Dó, dó Estilo dominó Dó, dó Estilo dominó Estilo dominó Dó, dó Siga os vozes Ou mais ou mais de qualquer jeito A brincadeira não é essa Cai, 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 cai Oh, cai de perna aberta Carre gostosa, vinha Oh, cai de perna aberta Cai, 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 cai Vou te falar Vou te dizer Vou te falar, vou te dizer Vou te falar, vou te dizer É os voz na parada, viu mãe, vinha? Oh, mas não, mas de qualquer jeito A brincadeira não é essa Cai, 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 cai Oh, cai de pé na perna Cai, 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 cai Todo mundo que abrindo é o som dos boas Oh, cai, 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 cai Oh, cai de pé na perna Cai, cai, cai Acaba ela, pai Oh, cai, 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 cai Oh, cai de pé na perna Cai, 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 cai Oh, cai, 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 cai Oh, cai de pé na perna Siga os voz Tom, tom, don, 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 don A novinha experiente Já nasceu com esse dom Tom, 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 tom Separa, ajoelha e faz um negócio bom Tom, 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 tom E faz um negócio bom Chama a mãe e faz um negócio bom Tom, 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 tom E faz um negócio bom Tom, 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 tom E faz um negócio bom Tom, 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 tom E faz um negócio bom Tom, 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 tom E faz um negócio bom Tom, 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 tom E faz um negócio bom Tom, 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 tom Olha o dom! Tom, 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 tom Tom, tom, tom Eu tava aqui na festa Escutando esse som Tom, 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 tom Tom, tom, tom Se prepara, ajoelha E faz um negócio bom Tom, chama, vai! E faz um negócio bom Tom, 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 tom E faz um negócio bom 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 Tom, tom, tom É os bons! E faz um negócio bom Tom, tom, tom E faz um negócio bom Tom, 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 tom Sigo os boys! Eu tava aqui na festa escutando esse som Tom, se vai para a joelha e faz um negócio bom Vamos sacudir essa zorra! Olha os boys na parada aí! E a galera pega, castiga, maltrata e passa o rodo Pega, castiga, maltrata e passa o rodo E a galera pega, castiga, maltrata e passa o rodo Pega, castiga, sai do chão! Se dá mole na quebrada, joga pra cima, pai, vai! Malaluc é malandro, respeito, pai! Respeito, pai! Malaluc é malandro, respeito, pai! Empurra o sopa, pai! Malaluc é malandro, respeito, pai! Malaluc é malandro, respeito, pai! Malaluc é malandro, respeito, pai! Respeito, pai! Malaluc é malandro, respeito, pai! Devagar, devagar, papai, devagar Respeito, pai O malano que é malandro Se demore Você demore na cabra, joga pra cima, vai O malano que é malandro Respeito, pai O malano que é malandro Respeito, pai Respeito, pai O malano que é malandro Me empurra o seu papai O malano que é malandro Respeito, pai O malano que é malandro Respeito, pai O malano que é malandro Respeito, pai Respeito, pai Olha os boys na parada, pai Sai do chão, papai É a pegada sensual do Brasil, hein Vem aqui, ó Eu não sou que baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou que baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou que baixar a cabeça pra ninguém Se me atém Sai da frente, papai Sai da frente, que lá vem a zurra 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 Alô, Netinho Santos Tamo junto Sai da frente, que lá vem a zurra Eu não sou que baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vinha tem, se vinha tem, se vinha tem Se vinha tem, se vinha tem Joga pra cima, vai! Sai da frente que lá vem azul 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 Swingos Boys Que groove é esse, papai? Joga a nota Ou joga a nota de cem Que ela vem Ou joga a nota de cem Que ela vem Joga a nota de cem Que ela vem Joga a nota de cem Que ela vem Mãos para o alto Na vinha, mãos para o alto Na vinha Ou tem um direito de kiká De kiká, 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 de kiká Eu tenho o direito de sentar Senta, 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 senta Vai sentando, senta gostosa Vai sentando, senta, 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 senta Vai sentando, senta, 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 senta Vai sentando, senta, 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 senta Vai sentando, senta, 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 senta Vai sentando, senta, 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 senta É os boys, vinha Ô, não precisa quicar muito, é só tu quica só um pouquinho Quica, 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 quica só um pouquinho Quica, 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 quica só um pouquinho Quica, 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 quica só um pouquinho Quica, 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 quica só um pouquinho Quica, 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 quica só um pouquinho Eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido Eu duvido, eu duvido, eu duvido Pula de mim para areca, senta de mim para areca Pula de mim para areca, senta de mim para areca Chama ela, vai, chama, vai Eu digo, pula de mim para areca, senta de mim para areca Pula de mim para areca, senta de mim para areca Pula de mim para areca Não precisa quicar muito, é só tu quica, só um pouquinho É um smart Quica, quica, com a mão no chão Uh, ô Quica, quica, com a mão no chão Fica, quica com a mão no chão Fica, quica com a mão no chão Faz o coelhinho, mãe Faz o coelhinho dos boas Fica, quica com a mão no chão É os boas na parada, pai Todo mundo quebra o som dos boas, hein 8841 2748 Ligue e contrate É os boas Boas Boas